Música Até hoje muito se fala sobre essa lama, laudo concreto a gente não tem, um laudo de autoridade e quem gosta de pegar onda aqui em Regência, que é uma das melhores ondas do Brasil, o que é que está acontecendo? Quando tem onda, o surfista aparece, independente se a água está limpa ou não está, teve um logo após a lama, sumiu todo mundo e agora, eu acho que é com a fissura do surf, que a onda é muito boa, todo mundo está voltando semana passada já tinha um monte de gente pegando onda, uns conscientes, outros enganados, entendeu? Não sei se ainda tem gente enganada, né? Sempre tem inocente no processo, mas eu mesmo tenho caído aí, tenho sempre pegado onda consciente que a água está suja, não é bom, meus filhos, eu não deixo ninguém na praia, não estão indo eu vou porque eu gosto de pegar onda e aí e aí